Atrapalhada é a palavra que António Pedroso utiliza para descrever o impasse que se registra há largos meses quanto às obras do Centro de Saúde das Velas. O deputado do PSD eleito por São Jorge diz que ou o governo é incompetente ou não quer que a obra se faça. Nós estamos seriamente preocupados com toda essa definição e com toda essa atrapalhada que tem sido o concurso das obras do Centro de Saúde das Velas porque não é admissível nos dias 2 em que os vistos sejam recusados pelo Tribunal de Contas, depois seja enviado para o Tribunal de Justiça Europeu que lhe é devolvido achando que não deveria ter sido enviado para lá. Portanto, aqui ou o governo está a ser incompetente na realização dos concursos ou então há aqui uma clara vontade de atrasar o processo e inviabilizar que a obra seja feita. Uma obra que para António Pedroso é necessária e urgente. O estado de degradação do Centro de Saúde das Velas é notório, basta entrar até nas zonas públicas em que as umidades estão patentes nas paredes, os bolores, as infiltrações, chove inclusive dentro de algumas divisões. Depois, a nível do espaço até para os doentes, os doentes estão partilhando casas de bem comum entre homens e mulheres o que não é admissível nos dias 2. As pessoas precisam de alguma privacidade, precisam de seu espaço, precisam de dignidade essencialmente em casos de fragilidade como é a doença. Mas António Pedroso critica ainda a redução de camas que diz ter existido, tendo passado o Centro de Saúde das Velas de 35 para 18 camas. O deputado do PSD Açores diz ainda que há um receio entre a população velense de que a ideia seja fechar o Centro de Saúde das Velas, mantendo apenas aberto o da calheta.